A fim de minimizar o risco de desvios de recursos públicos por meio da segregação de funções, uma repartição estabeleceu as seguintes regras para o processo de aquisição de bens e serviços. Aí todo mundo está vendo aí, pessoal, né, todo mundo está vendo aí, regra 1, regra 1, regra 2 e regra 3. Com base nessas informações, julgue o item. E, vamos lá, a negação da proposição R3 é equivalente, é igual a, o servidor atesta o recebimento dos bens de serviços e ordena seu pagamento? Vamos verificar. Então, pessoal, está muito claro para a gente, ó, ele quer a negação da regra 3, ó, seria essa daqui, ó, ele quer a negação da regra 3. A regra 3 é uma condicional, é o C então, não é isso? Se o servidor atesta o recebimento dos bens e serviços, então não ordena seu pagamento, é uma condicional. Qual é a regrinha para negar a condicional, pessoal? É o mané. Então, qual é a regrinha para negar a condicional? É o mané. O que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Repetindo, para negar o C então, utilizamos o mané, a regrinha do mané. O que diz a regrinha do mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Então, vamos lá. Como é que a gente vai aplicar a regrinha do mané? Primeira coisa, vamos trocar o C então pelo E, ó. Vamos trocar o C então pelo E. Primeiro passo é esse aí. Trocar o C então pelo E. Legal? Vamos trocar o C então pelo E. Primeiro passo, vamos trocar o C então pelo E. E depois, vamos colocar o mané para jogar. O que seria colocar o mané para jogar? Você vai manter a primeira parte e depois você vai negar a segunda. Então, mantém a primeira parte e depois nega a segunda. Negando a segunda, pega a visão. Não ordena seu pagamento. Negar é inverter. Negar é inverter. Então, não ordena. Negando vai ficar como? Então, pessoal, está aí a negação da proposição. Vamos fazer a leitura da negação? Já está tudo aqui bonitinho. Vamos lá. O servidor, ó, mantém a primeira, ó. O servidor atesta o recebimento dos bens e, mantém a segunda, ordena, não, mantém não, né? Nega a segunda. E ordena seu pagamento. De novo, o servidor atesta o recebimento dos bens e serviços e ordena seu pagamento. Pergunto, está igualzinho ao que o SESP colocou? Sim, está igualzinho. Está exatamente, está idêntico ao que o SESP colocou. Se está idêntico, o item está certo ou está errado? O item está certo. A negação da regra 3 é exatamente essa daí. Então, o item estaria certo.